Música Sabia só que me, em pé, em pé, em pé, em pé Música Música E aí Nos tempos bancos como fãs e o bar Se torner com o meu corpo,iro 1-0,Spir e outra sopar Sabina vai ao rondom e reagir com o seu beijo Minha vida é um stressão, por que o sista horto é ser um estrangeiro É um estrangeiro, é um estrangeiro, é um estrangeiro É um estrangeiro É isso que eu vou falar, eu não vou deixar o ônibus, eu vou deixar o ônibus, em mellandade de tigre. Eu posso te ensinar por um, até o tempo que eu falo, e o ônibus, eu vou te dar um. Com um barco, um milionário Que me fråga em diga A minha mão, então eu vou ir até BABYLAND Eu vou ir para o BABYLAND Eu não vou ir para a cidade Com a ver a stars eu Um dançador e um trevige rand Como vir uns da no sé Dei em um estrangeiro Só que é em um trevige rand Uma fita mais para que você É um trevige rand E baby, lanchada, lalabada, lanchada, 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 baby Lanchada, anida, lasений Obrigado.